Quando eu saí da minha cidade natal, em Alegrete, eu fui, com 17 anos, fui acampar no MST. Resolvi me vincular ao Movimento Sem Terra porque achava que ali tinha um espaço importante para desenvolver luta, desenvolver um aspecto importante da vida, me somar com outras pessoas numa pauta bem importante, que é o direito à terra. Porque me parecia justo ocupar os latifúndios improdutivos, ocupar as terras para a família que não tinha. Vim para a cidade, busquei emprego, me organizei politicamente na cidade também. Me inscrevi no vestibular de 2015, por baixa renda, porque é a minha condição, era e continua sendo a minha condição. Não fui chamada no primeiro listão, na décima segunda chamada eu recebo a notícia que tinha passado para a geografia. Um dos conhecimentos muito importantes, não só para descrever a nossa realidade, a nossa localização no mundo, o espaço que a gente desenvolve, a sociabilidade de vida, mas uma ferramenta de resistência também contra a injustiça. E com uma capacidade de pensamento crítico muito grande. Eu me matriculei para a licenciatura, por acreditar realmente que a educação pode ser uma ferramenta de transformação. Eu estou no segundo semestre, me inseri bem dentro do curso, conseguindo aportar, aprendendo bastante com meus colegas, com os meus professores. Essa última semana, quando eu recebi a notícia de que eu estaria sendo desligada da universidade, era uma semana de provas. Foi bastante difícil essa notícia. A burocracia é bem grande, chega a ser inclusive constrangedor, ter que provar que tu é pobre, ou que tu não tem condições financeiras. E esse não é só o meu caso. Tu tem que trazer todos os extratos de contas bancárias, tem que comprovar moradia, tem que ir no banco central, pegar um extrato de toda a tua vida bancária, tem que comprovar se tu recebe alguma assistência. No caso, quando eu estive com meu filho, eu recebia o Bolsa Família. Tu tem que comprovar tudo. Que na época que eu estive desempregada, eu me defendia pela costura, aí tu tem que fazer declaração de rendimento autônomo. E eu encontrei dificuldade no quê? Nos prazos, porque a última instituição que eu trabalhei não me cedeu a cópia dos contra-cheques todos que a URGS pedia. Teve uma greve bem importante dos bancários também na época que eu tinha que entregar os documentos, o contra-cheque. Recebi novos prazos. Nos novos prazos que eles foram me dando, toda a documentação foi entregue. Então a URGS não ficou sem os documentos que estava me exigindo. Mas a entrevista foi logo após as ocupações da universidade. Então eu entrei na URGS um mês e pouco de curso, lá no primeiro semestre, já houve aquela maravilhosa ocupação dos estudantes contra a PEC 55, né? Então houve uma ocupação na URGS, houve uma ocupação em universidades federal e que eu me envolvi, obviamente. Em primeiro momento eram duas mulheres, uma se identificou como assistente social, outra eu não soube a função dela. Estavam com um computador, alguns documentos meus na mesa. Na entrevista eu levei documentos que eu já tinha enviado pra elas, mas não constava que tinha chegado. Então eu levei pra elas fazerem cópia na mesma hora. Aí perguntaram todo o histórico da minha vida, que eu não tive dificuldade nenhuma pra contar a história da minha vida, a história dos meus pais. Até o ponto de que elas digitam meu nome no Google e começam a perguntar do meu vínculo político. E uma pergunta atrás da outra de quando eu tinha entrado na Federação Anarquista Gaúcha, por que que eu tinha entrado na Federação Anarquista Gaúcha, qual era o quadro de militantes, ou seja, quantas pessoas tinha dentro da Federação, qual era o papel que eu desenvolvia dentro da Federação, se eu tinha alguma função executiva e, por fim, se eu recebia. Me mostram que tinha fotos minhas, sim, entrevistas minhas, dizendo que, de fato, o vínculo eu não tinha como negar. Mas eu não queria nem negar o meu vínculo. Eu não tenho por que esconder que eu sou militante, mas eu não entendo e não aceito que uma comissão de análise de renda deva ter motivações políticas e ideológicas, quanto mais da metade da universidade deve ter vínculo político. Perguntei pra elas se havia relevância do meu vínculo político com a entrevista que eu tinha ido fazer. Elas resolvem encerrar dizendo que iam fazer a cópia dos materiais que eu tinha levado, dos documentos que eu tinha levado, que era pra mim aguardar o parecer. E eu fui sexta-feira da semana passada lá no Decord. Quem cuidou do meu processo foi entre o Decord e a Prograde. Não foi o Departamento da Geografia, como me perguntaram em outros momentos, apesar que eu acho importante que o Departamento da Geografia, o Instituto, se posicione também, porque, afinal de contas, eu sou aluna deles. O parecer dizia o seguinte, num primeiro momento, que havia problemas com os meus prazos, sendo que nos novos prazos que eles me deram, eu entreguei a documentação, e que, por constar uma renda minha de R$ 1.439,00, acima do que a URGS precisa pra comprovar que é renda baixa de R$ 1.182,00, eu estaria rejeitada. Imprensa, URGS, bom dia. Imprensa, URGS. Eu acho que há um sentimento geral de ódio de classe que não quer pobre dentro da universidade. Então, a luta não é só minha, a luta é dos cotistas. A luta é dos cotistas. O que é grave no precedente desse processo que fizeram em relação a mim, que botam os elementos políticos aí. E pra isso tá a lei da mordaça, que ainda não foi aprovada, mas parece que já começou a funcionar. Que no ensino público, por exemplo, a gente já sabe de casos de professores que estão sendo afastados por terem compromissos políticos. Um professor de história da escola, aqui Edson Luiz, que não aceita que a escola seja chamada Costa e Silva. Então, foi demitido por isso. Então, nas escolas públicas, parece que isso já tá se dando como um fato consumado. Há centenas e centenas de leis sobre educação pública tramitando no Congresso. As que estão ganhando mais adesão são qual? Escola sem partido. Como se a gente quisesse uma escola com partido. Como se a gente não quisesse uma escola de pensamento crítico, que leve as pessoas a pensar na realidade do mundo, que leve as pessoas a contestarem as injustiças que vivem. Ainda mais no Brasil, como tá hoje. Então, o precedente grave que a URGS tá abrindo nesse caso, é que uma estudante pobre, da geografia, da licenciatura, do noturno, consta no seu processo, que foi investigada por vias online, que tem vinculação política e ideológica. A última vez que isso aconteceu dentro da URGS foi na época da ditadura. Então, a gente não pode aceitar que isso aconteça. E não é só por mim, é pelos centenas de militantes políticos que tem lá dentro. Por que a URGS não tá investigando os militantes que andaram armados dentro dos campos, ameaçando nas ocupações? Por que não investigaram os militantes do curso de engenharia que agrediram os indígenas dentro da universidade? A quantidade de curso super elitizado, racista, que tem nojo de pobre, tem nojo de negro, tem nojo de gay, é machista, é homofóbico. Isso a URGS não quer investigar? O caso da Vilinha Boa Esperança, que tá dentro de um terreno da URGS, que a URGS quer despejar de lá. Agora, eu acredito que tem muita gente comprometida lá dentro. Acredito no quadro de professores bem comprometido com diversas causas, não para transformar a universidade num campo ideológico, mas no campo das ideias, não no campo da privação do pensamento, não no campo da perseguição. Então, eu acredito em muita gente. A luta é política, a luta é jurídica, e a luta é por nenhum cotista a menos, e vamos terminar com perseguição política. Não vamos aceitar a lei da mordaça dentro da nossa universidade. E eu não vou desistir, né? Eu não quero desistir, eu não vou deixar de ir nas aulas. Então, se eles me desligaram juridicamente, eu vou recorrer juridicamente, mas eu vou continuar indo nas aulas. E eu quero saber quem é que vai me tirar de dentro da sala de aula. E eu quero saber quem é que vai me tirar de dentro da sala de aula.